Hello pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não conhece a Ana tem 11 anos e hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo que todo mundo tá fazendo que é me transformando em Visco Girl. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação pra você ficar por dentro de todos os meus vídeos então acompanha o vídeo. Ah, e outra coisa, pra quem não sabe o que é um Visco Girl é tipo um estilo, tipo Tumblr, essas coisas, tá? Então um beijo e aproveita o vídeo! Gente, até eu vou mostrar pra vocês umas minhas coisas direito agora. Aqui eu tenho a minha blusa, sua xixinha aqui, que como eu não tenho scrunchie, eu não sei se é assim que eu falo, mas tudo bem, relaxa. Aí eu dobrei essa aqui e ficou muito parecido. E colar de conchas? Que é meu e eu vou precisar pra ela. Colar de colar de conchas. A minha crocs que eu vou pegar agora. Então pega a crocs, tá? Minha crocs, gente. Olha o tamponho sujo, mas não valeu pra ver. É, a dela é preta. Relava essa barulheira da janela, gente. Tudo relenta. Gente, então, elas usam tipo essas presilhas aqui, talvez eu use. E eu vou usar essas pulseiras aqui. E essa daqui, que eu acho muito Visco. É, e aí elas usam muitos tons passeios. Por isso que aqui a blusa tão pastel é um rosa pastel. Tá parecendo branco, mas é rosa pastel. A scrunchie, porque a gente só tem preta. Por isso que não é tão pastel. É verdade. Então... Agora ela vai pra blusa pra fazer a maquiagem. Verdade. Que eu acho que vai dar ruim, mas é a gente... Relava, né? Então vai. Gente, coloquei a blusa. Gente, só uma lista. Eu tô de short. Eu queria começar. Uma coisa que eu queria falar pra vocês. É pedir desculpa, porque se estiver escuro ou se estiver dando eco, tá? Então vamos começar aqui. Gente, é uma maquiagem de Visco Girl. É bem básico. Eu vou passar um rímel. Você é blogueirinha, né, gente? Eu vou olhar no espelho, tá? Então se eu... Pera aí que eu tô olhando no espelho. Passei o rímel. Eu tô plena. Tipo... O cilindro é enorme, eu fiquei na mão. É normal. Tá, então vamos passar agora... Um blush. Blush? Cadê o blush? Você vê se dá para dentro. Gente, minha tia que me deu. Obrigada. Tia. Que o blush daqui é bem forte. E ela tá sendo o blush bem marcadinho. Deixa eu passar. Pigmentação, né? Acho que eu vou passar esse aqui. Acho que não vou passar mais esse. Olha o que ela fez com a minha cara. Deixa eu arrumar. Eu vou fazer mais aqui, ó. Para, Marilisa, para. O que é que eu sou da minha vida, gente? Tá, mas vai ficar vindo, gente. Espera um minutinho. Não, ficou bem bonito. É verdade. Eu sou bonita, né? Eu ajudo. Ai, tô aqui. Passa lip tint. Lip tint. Lip color, né? Que tá escrito, mas a gente fala lip tint mesmo. No caso, é lip tint. Dá. Nossa, o Naura é uma péssima blogueira. Emitem. Pronto, agora eu vou fazer o iluminador, que eu vou passar. É, porque se eu passar, gente, vai ficar na cara toda. E essa maquiagem delas é, tipo, básica, assim, né? Mas não tem jeito que eu faço, tá? Gente, então, já fiz minha maquiagem, ó. Tá com o rímel, o blush, pintadinho aqui de iluminador. Passei iluminador e lip tint e ficou assim. E agora a gente vai pintar minha unha. A gente vai improvisar, tá? Gente, então, a gente vai pintar essa cor, porque é a única cor pastel que a gente tem. Mas, ela é muito bonitinha também. Eu já vi vários youtubers pintando só de uma cor pronta, olha só. O look de cima abaixo. Ah, e como eu não tinha garrafa em que nem eles usam, pegou essa garrafa mesmo? Quem pegou, na verdade, nem fui eu. Fui eu. Mas a pessoa aí atrás já... É que a gente não tem uma hidroflesque, né? Então, não tira, deixa aí. Que bonitinho. E foi cor linda. A maquiagem. O colar que ela já colocou no acessório, né? A scrunchie. Esse. As piceiras. Crouchie. 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 E as unhas que a gente pintou, né? Que bonitinho. Que bonitinho. Ai.